Vamo lá, roda aí a festa do Rio de Janeiro. Nem sei mais onde eu tô. Olha só, Marcelo Traes. Eu tô aqui com a equipe do CQC aqui, ó. Tem o Zezinho, tem o Juninho, Pedrinho, Marcinho, Filipinho, tem também... Ô... Jonzinho. Gaviabás. E você, Marcelo Traes? Você sabe quem eu sou? Não. Já começou mal. Você conhece esses caras ou não? Tá muito difícil. É o urso do cabelo duro. É, tem razão. Ah, já sei quem é você. Você faz aquela imitação chata daquele otário mesquita. Ô, quem pensou? É muito chato. Ô, bichinha funhera. Eu sou apaixonado por você. Não, mas que você é louco. Eu adoro aquelas coisas do de futebol, que você é de touca... Você trouxe pra que time? Vasco. Adoro o Eduardo. Mas você me dá tesão. Não, não. Aí vai, filho. Vai brincar. O que você fez aqui, cara? Quebrou o louco. É verdade que no Twitter você não segue ninguém, só dá bloco? Opa, senhor Fernando... Fernando Pavão, mano. Fiz uma imitação boa, né? Sabe o que acontece quando você joga uma semente na grama? Cresce. Inácio Coqueiro. É isso. Aqui tá o roteiro. Pega o roteiro. Faz a pergunta do roteiro, Marco Locke. Espera aí. Flávia Monteiro. Eita nóis, né? Flávia Monteiro. Ih, não tem pergunta pra você, não. Não tem não. Olá, então tchau. Fui. Raul Gazola, que segundo informações da internet do roteiro de Marco Locke... Eu acho que você tá fazendo stand-up, mano. Verdade ou mentira? Não é stand-up. É um espetáculo de humor. Qual é a diferença entre o monólogo de humor e o stand-up? Eu não sei. Eu sei quem pode te responder isso. Garrafinha Bastos. Garrafinha Bastos tá triste hoje. O cachê dele não aumentou, entendeu? Também ele não subiu na vida, né? Aí, ó. Ó o monólogo de Raul Gazola. Por que você tá me olhando assim com esses olhos lindos? Como você é bonito. Que mentirosa, tá? Eu conheço o Marcelo Taz, então eu tô prestando atenção. Qual é mais bonito? Eu acho que o Marcelo é. Mais bonito do que eu? Que mentirosa. Que que é cigarro? Tá fumando? Pensei que tinha parado. Dá um pra mim, hein. Tem o isqueirinho aí, não? Tem. Acende pra nós aí. Você fuma no trabalho? Eu fumo no trabalho, na balada. Atenção. A partir de julho, coloque mais um dígito na frente do seu atual número de celular. O que isso tem a ver com o cigarro? Não faço a mínima ideia. Obrigado. Ó, bela tragada, hein? Tinha que ser o CQC mesmo. Pera, 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 pera. Sério, você é o dublador do Seu Madruga, cara. Dublador do Seu Madruga. Marco Locke cobre o aluguel do Seu Madruga. Faltando aí o aluguel, se podia pagar, é o Seu Madruga. Não, eu estou procurando um trabalho porque sabe que não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Qual que é a expectativa pra esta novela? Cara, a expectativa é a melhor possível. A novela tá linda. Você assistiu todos os capítulos. Pera, vamos explicar pra ele que é o seguinte. A gente pega o texto com uma certa antecedência, então a gente sabe o que vai acontecer lá na frente. É verdade que todo mundo que tá nessa novela da Record obrigatoriamente tem que ter trabalhado na Globo? Não. Mas pelo jeito, todo mundo trabalhou. Quais foram as novelas que você já fez na televisão? Eu fiz Malhação. Não, Malhação. Só fala uma coisa. Fiz Malhação. Fiz Malhação. Eu já era um ator consagrado. Você entrou pra dar um gás na Malhação? Eu entrei, eles me convocaram... Peguei, peguei, peguei um... Parido... Giuseppe Oristani nesta bagaça, pra quem não sabe, participou da última novela da Rede Tupi de televisão. É Giuseppe o quê? Giuseppe Oristani. Giuseppe Oristani? Giuseppe Oristani. Não, mas você precisa saber. Por esse personagem ele fala o nome sobre Giuseppe Oristani. Que pergunta dele aí? Pode participar da última novela da Rede Tupi. Isso é verdade. No momento em que o personagem da Guerra nas Estrelas acaba de chegar à novela aqui da Record, Garrafinha Bastos vai roubar a espada de Luke Skywalker e trazer pra nós. Miguel do Garrafinha. Lá vai ele. Lá vai, Garrafinha. Vou pegar a espada! A espada! A espada! A espada de Luke Skywalker. Mano, tô com a mulher gato, Garrafinha. Garrafinha Bastos com a espada de Luke Skywalker. Ai, que f*** isso, pô! Poderia participar do nosso quadro Nem Fufu? Nem Fufu. Os quarta idade, se tiver quando é a camarota. Não, não precisa, não é muito possível. Um quadro que a gente trouxe do exterior, tem na Itália, na Espanha, tem em todos os países. É um dos quadros mais espetaculares da televisão brasileira. Está aqui o balde, está aqui a bolinha de tênis. Será que Raul Gazola vai conseguir encaçapar a garrafa de tênis nesta bagaça? A garrafa de tênis? A garrafa é tênis? A garrafa é tênis? Atenção! É muito difícil! Atenção! Raul Gazola! Vocês tem um humor inteligente e vocês respeitam as pessoas. Porque tem aquele outro humor que agora está junto com vocês. Nem me falam. É desrespeitoso. Um abraço para o meu amigo Tasso. Um beijo na careca do Tasso. Sou fã dele. Um abraço, CQC. Vocês são demais, cara. Adoro o programa de vocês. Um abraço para o pessoal do CQC, é um programa super legal. quando posso assistir. Valeu, obrigado. Valeu. A menina também é muito boa, né? Ah, a Mônica. Ela é ótima. E aquele garotinho que algumas vezes também esteve no Planalto? O Ronald Hills. Muito bom. Manda um beijo para o Ronald, né? Beijo. Iris Bruce, aqui no CQC. Ah, e aí? Que óculos horroroso. Faz assim, ó. Olha isso, ó. Isso é demais. Continue não assistindo o Pânico, que ele é muito apelativo. É isso que não há algum tempo para mim. Está não o Pânico, não é isso? É o momento que eu vou te mostrar o ponto. Eu já tive uma hora agora, mas eu posso te mostrar o momento. Mas muito tempo disso. Tudo bem porque eu gosto de fazer um Reece. Não é você, é eu. É você.